E esse aqui é o terminal rodoviário aqui de Mococa na praça Antônio Prado tem essa empresa aqui é Fábio Turismo, então é a Santa Cruz que vem aqui e a Rápido Ribeirão Preto Aí tem essa Fábio, aqui que eu vi a linha ali, Monte Santo de Minas, Itamogi, Santo Antônio, São Sebastião do Paraíso Faz e a Guaí, a Ceburgo, Santa Cruz, Guaxapé, São Paulo, a Santa Cruz, a Rápido do Oeste Faz aí Postos de Calda, Ribeirão Preto e a Tulga, faz Casa Branca, São João da Boa Vista Essas aí, em cima tem uma Vita e Tripodori, não sei o que é isso aí, a fiscalização da rodoviária, alguma coisa assim E ali à frente uma lanchonete, é isso, e um carro aqui que vai sair para São Paulo, esse carro da Santa Cruz São quatro, cinco plataformas, tá, então foi isso Aí, esse prédio todo aqui, não sei se que, é só na parte que é rodoviária, agora o resto aí, não sei para que que usa Então, é isso, essa foi a rodoviária de Mococa Conhecido como a capital do café com leite, ou do leite puro Aí fica aí para vocês decidirem, né, qual é o melhor leite condensado O leite moça ou leite mococa Tá E O nome do terminal rodoviário Terminal rodoviário de Mococa É, administração e fiscalização É Vita e Prido Tripodori Outro nominho difícil de falar Tripodori Tá E O carrão aí da Santa Cruz aí Um G, Neo G7 Scania E um Fábio ali da Marco Polo Ideale E tchau, tchau Até o próximo vídeo E esse aqui é o ônibus urbano da cidade Via Tupeva O nome da empresa aí E aqui é um terminalzinho de ônibus Tchau 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 Obrigado.